Vou me apresentar, né, pra quem tá chegando agora. Eu sou Iago Queiroz, sou do povo Caigã de Puniô, lá do norte do Paraná. Sou comunicador indígena, estou fazendo a cobertura do acampamento Luta pela Vida, que iniciou no dia 22 de agosto e vai até dia 27, nessa luta aí, que é pelo território indígena, é contra essas agendas anti-indígenas que estão tramitando no governo, no Congresso, no STF. E hoje, especificamente, a gente tá aqui na Praça dos Três Poderes, a gente tá ao vivo, direto de Brasília, tô em frente ao STF, onde lá dentro agora acontece o julgamento do marco temporal, né, o julgamento da terra indígena Lá Clã, no Xô Clã, em Santa Catarina. E o marco temporal, se ele for aprovado, é o fim dos territórios dos povos indígenas. Porque, se aprovado, ele só vai reconhecer terras indígenas antes de 5 de outubro de 88, que foi a data da Constituição Federal. Então, todas as terras que foram ocupadas e demarcadas após essa data, não serão mais reconhecidas como terra indígena. Então, parentes e parentas, você que tá aí numa terra indígena já homologada, já demarcada, e acha que tá de boa, isso não é verdade. Você também tá correndo o risco de perder a sua terra, também tá correndo o risco de perder o seu território. E por isso que nós estamos aqui, nessa luta, né, contra o marco temporal, contra a PL 490, contra a PL 2633. A gente vem seguindo aí em luta, claro, há 521 anos, mas especificamente sobre contra essas agendas indígenas, desde maio de 2021, quando 12 guerreiros vieram pra Brasília, né, especificamente no dia 25 de março, de maio, perdão, e pra acompanhar ali o julgamento da PL 490, ali na Câmara. No entanto, naquela semana eles conseguiram fazer com que não entrasse em pauta, foi colocado lá pro começo de junho. E aí, no dia 8 de junho, 70 guerreiros da região sul e sudeste vieram pra Brasília, ocuparam aqui as ruas, ocuparam ali a frente da Câmara, e pediram, né, que a PL 490 fosse retirada definitivamente de pauta. E aí, diante disso, diante desse chamado, a partir desses 70 guerreiros da região sul e sudeste, vieram mais 3 mil guerreiros, que ficaram durante um mês acampados aqui em Brasília, mobilizados, ocupando as ruas contra essa agenda anti-indígena, né, claro que também eram as outras agendas também, o marco temporal também entrou em pauta no STF em junho, e os parentes levaram, né, ficaram aí 30 dias em Brasília, em duas situações foram atacados pela polícia, né, foi uma situação bem delicada, e mesmo assim continuaram na luta até o dia 30 de junho, quando o marco temporal havia previsão de entrar, né, na pauta do STF. No entanto, naquele dia não entrou, e aí como era o último dia, né, antes do recesso, foi adiado para agora, 25 de agosto, e é por isso que a gente articulou e veio para cá, o acampamento Luta pela Vida, que está acontecendo já desde o dia 22, e vai até o dia 28 de agosto. A gente está lutando aí contra o marco temporal, como eu já falei, ele vai trazer vários retrocessos para os direitos indígenas, principalmente no que se refere aos direitos territoriais, e isso é extremamente grave, porque sem nosso território, a gente não vai existir, a gente não vai sobreviver. Então, a luta pelo território também é uma luta pela vida, é uma vida, uma luta pela nossa vida, pela vida dos que virão ainda, né, as gerações futuras, os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos. E a gente vem lutando aí há mais de 520 anos, né, e a gente não vai abaixar a cabeça agora, vamos continuar nessa luta, como eu disse, é uma luta pela nossa sobrevivência, pelo nosso direito de existir, por isso não ao marco temporal, não a PL 490, é só lembrando que a PL 490 também traz uma onda de retrocessos dos direitos indígenas, por exemplo, ela altera o Estatuto do Índio de 73, o Estatuto do Índio, ele reconhece alguns direitos, né, principalmente no que se refere ali às leis 6001, e ele não foi aprovado até hoje, mas ele é um ponto de referência, né, para os direitos indígenas, e também a Convenção 169 da OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho. Além disso, o PL 490 também regulamenta a exploração de terras indígenas, a venda de terras indígenas, e a gente sabe que a exploração do meio ambiente, a exploração do território, ela é uma exploração exterminadora, né, uma exploração genocida, por isso que a gente precisa lutar contra esses projetos, esses projetos genocidas, para que a gente salve não só a nossa vida, mas a vida do nosso planeta, e consequentemente, né, a vida de todos que vivem nele. Vale lembrar que é da Mãe Terra, é da Mãe Natureza, que vem o nosso ar, vem a nossa água, vem o nosso alimento, vem a nossa espiritualidade, vem a nossa vida. E eu falo isso, é muito importante a gente cuidar da Mãe Natureza, porque a gente já sente os impactos que esse não cuidado gera, por exemplo, a falta de água, o calor extremo. Aqui em Brasília está muito calor, muito seco, e está até difícil para a gente, sabe, porque é muito calor. O celular, aquela hora deu uma esquentada, a gente teve que reiniciar ele ali duas, três vezes, ainda não voltou 100%, e é isso, sabe. Muito calor, a gente passou por uma situação de falta de água no acampamento também, e eu sei que muitas comunidades hoje não têm acesso a água potável, o que é um crime, e... principalmente no que se refere ao contexto atual, né, a gente está em meio à pandemia da Covid-19, que está aí desde 2020 aqui no Brasil, assolando aí todos que vivem por aqui, e... lavar as mãos, se higienizar, é essencial para combater e se prevenir contra a Covid-19, né, e se a gente não tem água, não tem como fazer isso, portanto, a água é fundamental, né, e se a gente continuar nessa... nesse uso exploratório do planeta, a... a situação vai ser bem pior, a tendência é que acabe não só a água, mas também o oxigênio, também os alimentos, também a vida, né, por isso que a gente está aqui, ontem a gente esteve aqui também na Praça dos Três Poderes, fazendo uma vigília com velas, com as três palavras em LED, dizendo Brasil, terra indígena, o que de fato é, e também velas que conectavam a nossa força com a força dos encantados, que vieram somar a sua força aqui com a nossa luta. E hoje nós estamos aqui também. A Parente Alba comentou aí, tem que fazer um toré para fazer... se eu tivesse aí, ia puxar, porque a minha avó Ticuna me ensinou. E é isso mesmo, parente, ontem eu disse e vou repetir aqui, a força dos nossos maracás, a força do nosso canto, da nossa dança, do nosso toré, ela é capaz, sim, de fazer chover, ela é capaz, sim, de fazer tudo acontecer. Como o Cretan Kaigang, o nosso líder da região sul, o Cacique Cretan já relatou algumas vezes, quando foi a questão da PEC 215, que também introduzia o marco temporal, as lideranças vieram aqui para Brasília, começaram a dançar, ecoar o maracá, e em pouco tempo, choveu, choveu, inundou a câmara, e o... Então é isso, sabe? Nós estamos ecoando o nosso maracá para que esse marco temporal, essas agendas anti-indígenas, esses projetos que só querem o genocídio indígena, sejam... que caiam para o chão, que não sejam aprovados. E... E aí é por isso que os parentes estão dançando, estão cantando, estão ecoando os seus maracás, estão conectados com a Porta dos Encantados. e a gente sente isso. Quando a gente põe isso aqui, não é só um adereço, a gente está se conectando com os nossos encantados, a gente está fortalecendo ali a conexão, a gente está pedindo força, e essa força vem, essa força vem para somar na luta, porque a gente sabe que é uma luta justa, é uma luta, uma causa nobre, uma causa nobre. E é uma luta, como eu já falei e vou falar sempre, é uma luta pela vida. E como eu disse antes, é uma luta não só pela vida do nosso povo, dos povos indígenas, mas é uma luta pela vida de todos. Vai continuar nessa luta sempre. E é por isso também que eu estou sentado aqui no meio da Praça dos Três Poderes, em frente ao STF, conversando com vocês, para levar para todos que ficaram nas comunidades, para os amigos, para os parentes, para os apoiadores que estão acompanhando a gente, levar um pouquinho do que está acontecendo aqui e não só, um pouquinho do que a gente está fazendo aqui também, que é lutar, lutar realmente pela nossa vida, pelo nosso direito ao território. E não é um marco temporal, fora Bolsonaro genocida. E é isso, vamos continuar na luta, vou me levantar aqui agora. O pôr do sol está chegando, esse pôr do sol encantado que ontem nos alegrou tanto, com aquela descida ali e aquela imagem que fica na memória de qualquer um. E vocês podem acompanhar também ela, porque ficou registrado nas redes sociais. E hoje a gente vai ter algo parecido de novo, o céu está lindo, a gente sente a presença dos nossos encantados a todo momento, no ar, no vento, no ecoar dos Maracás. E aí vamos circular um pouquinho por aí, vamos ver se a gente encontra alguma liderança para conversar com a gente também. Não deixem de continuar acompanhando a gente, vamos compartilhar, vamos ali ver se já temos mais alguma informação sobre o julgamento. Deixa eu só colocar a câmera para frente aqui, para vocês verem que a gente está bem de frente com o STF. então vamos vamos levantar aqui para a gente circular pelo acampamento. A gente vê que os parentes ali continuam mobilizados, dançando e cantando incansavelmente. Vamos chegar ali perto do telão. Aparentemente ainda não é o marco temporal que está sendo julgado. Então vamos observar os parentes. Se eu fizer aqui a essência do presidente da República pela função do TNT em diálogo de autoria do somador Prínio Valério não poderia chamar o inexcusável vício de sua vida em situações que a prerrogativa dele foi usar que o resultado com muito mais razão e menos o atentamento do TNT 112 e esse artigo do chefe do poder executivo não seria suficiente para ter o marígido o processo do legislativo maculado desde o nascedor. Ou seja, tchau. Vamos achar uma liderança para falar com a gente. O que é? O que é? O que é? O que é? O que é?